Um segundo de silêncio, por favor. Pronto. É foda, Rahim. Pô, só faz de merda também, né? Uai, bicho, cadê a garrafona? Porque eu não coisei água, mano. Eu tenho que pegar água. Tá sem água na garrafa. Ah, mas demora pra caralho. Ah, mas demora pra caralho. Mano, na moral, esse Rahim aí... Por que ele não falou que tava com coisa quebrada, mano? Por que ele não falou que foi mordido, né? Aí, às vezes, dava um jeito. Corta a perna. Não, não? Tem mais alguma coisa aqui? Tem. Café. Pegue isso aí. Pegue isso aí também. Fazer... Fazer vídeo. Ah tá, a mesma coisa eu tô vendo. Esqueci. Ué. Ué. Oi, traca. Bom dia. Cadê o jogo da cabra lá? O Rahim tá morto. Vou jogar, irmão. Relaxa aí. Relaxa aí. Eu não consigo acreditar. Eu preciso fazer essas missões aqui primárias ainda, irmão. Relaxa aí, porra. Você tá com pressa? Há várias coisas pra serem feitas aqui na torre. Eu espero que você tenha um tempo pra checar o... Tá. Como você tá, traca? Eita. Ele era meu amigo também. O melhor que eu tive por aqui. Eu sei. Eu sei. Ele me desapontava muito às vezes. Mas eu amava o cara como um irmão. Outro amigo morto. Outro irmão morto. Eu confiei nele. Eu confiei que ele cuidaria dos explosivos. Deus. Talvez se eu não tivesse deixado ele sozinho, ele ainda estaria vivo. Ihhh. Jade. Jade. Espera. Jade, maldição. Só... Dá um tempo pra ela. Ela precisa disso. Ziri. Não. O Ziri não, mano. Não podemos deixar que o... Nossa, o cara... Irmão, pensa o rápido. Ai, calma aí. Tem habilidade nova. Pera aí. Pera aí. Vamos usar corpos mortos pra ser ocultado. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu tinha esquecido disso, velho. Ai, que delícia. Oh, meu Deus. Caralho, porra. Toma, otário. Ah, não. Ai, que pariu. Foda-me a rola. Oh, meu Deus. Ai. Bicho, calma. Eu esqueci. Eu esqueci a minha tática. Eu esqueci a minha tática. Ups. É, pegou, otário. Ai, segura. Segura. Ah, velho. Na moral, esses caras são chatos pra um caralho, mano. Nossa, otário. Segura, calma aí. Se... Se valoriza. Mano, será que dá pra usar? Pega aí, otário. Luxo. Não dá pra atacar no fogo. Ah, dá sim. Tomar nesse teu cu, caralho. Ah, pegou aqui, tinha médico. Vem aqui, porra. Eu não posso ir pra aí, não. Ah, mano, esse cara é de... Já era. Agora tá fudido. Filho da puta. Tem munição? Peguei. Peguei, gente. Noguei, finalmente. Ai. Você aí também, soltário. Você aí? Ah, eu vou fazer o meu irmão. Não tem ninguém lá dentro Eles pegaram o Ziri e escaparam Nossa, você tá bem, né Pro seu... Né Ué Procure o Ziri Ah, mano Foda Tá bom, então, né Tá bom O Fosso O Fosso não é aquele filme? É de terror Tô bem, você Tudo bem, mano Tudo bem, tudo bem Tá pegando fogo Nossa, na moral Esses caras aí são fortes pra um caralho Ah, tá Isso aqui é um... Opa Use armas de arremesso ou a lanterna Enquanto olha pra trás Ah, isso é bom Reduz o cano de queda pela metade Muito bom também À medida que o socorro fica tático Vocês não são capazes de generar vitalidade Até um nível maior Isso é bom Derrube os inimigos com a voadora Isso é bom Ah, isso é bom pra caralho, aliás Tem tanta coisa legal, né Por que eu não pego tudo? Isso é o hack é esse jogo, gente Oi, Gianzito Pode jogar junto aí? Jogar junto? Tem como? Mas não, mano, não Pode não Eu não sei o que que eu pego, Brasil Isso aqui, vai Pecido de vida que tá foda Zero Isso é duzentos metros? Porra Porra Tem? Tá, mas eu não quero jogar com pessoas, não Quero jogar solo Solinho Oh, meu Deus Não me olha Mano, eu não tinha pegado um ninja Azul Será que eu tenho que botar no inventário? Ai, meu Deus Ah, tá O forte foi trancado As portas estão trancadas Não acho que consigo entrar Encontre outro caminho Vamos falar, né, irmão Você faz porto pra quê? Aqueles desgraçados vão te destroçar Se puderem Porque eu Onde é que eu estou falando, meu Deus? Ai! Eita! É isso aqui? Não. Aqui. Ah, foi fácil sim. Ué. Ele me viu! Ah não, calma aí. Agora eu tenho... Calma aí. Agora eu tenho. Tá. Não, calma. Deixa eu vou... Desmontar isso aqui. Ah, tá! Era isso aqui! Nossa, aqui é muito bom, na verdade. Eu achei que ia aumentar isso aqui. Enfim, foda-se. Buceta. Buceta. Deixa comigo! Ah, velho. Vai tomar no cu, eu não posso... Ai. Mano, não posso despedir essa munição, cara. Porra! Essa música tá me lembrando e deixou ainda assim isso. Vocês estão também? Como é que tá aqui embaixo? Gente, calma aí. É, quebrou meu cano. Que cano. Ah! Vem então! Vem! Que cano! Que cano. Que cano. Que cano. Que cano. E aí. Filha da puta! Nossa, mano, a vontade que eu tô de tacar... Puta, que pariu, velho. Nossa, que cara chato do caralho, velho. Porra, morre! Hum, isso aqui dá dano pra caralho, hein? Pé de cabra. Esse pé de cabra aqui também. Ah, também? Dá. Tá. Ai, mano, isso é muito chato. Pô, vai tomar no cu, eles se defendem e eu não. Eu só me esquivo, que nem uma vagabunda. Cadê o outro? Filha da puta! Ai, eu não... Droga, isso doeu! Eu não sei onde tá o cara. Ah, tá aqui. Eu não peguei nada dele? Virou aí, irmão? Virou bem Blaze. Eu adoro Blaze Blaze. Ah, vai se fuder, otário. Lixo, podre. Ah, vamos ultiar aqui, né? Ninguém é de ferro. Graças a Deus. Entregas roubadas? Que entregas, porra! Peguei habilidades? Não. Faz esse kit, pelo amor de Deus. Ah, tá aqui. Tem que descer, né? Eu subi aqui à toa. Nem precisava subir aqui. Ah, não. Subi aqui, aqui sim. Mas, pô, mas tem munição lá embaixo, eu acho. Foi. Não é pra mim, não. Não acredito. Martelinho. Ah, não acredito. Não acredito que sumiu. O que você tem aqui? Rifle. 218. É melhor que o meu? Ou não? Não, é podre. Isso, tem um zumbi aqui? Ah, não tem nada, né? Arrombado. Nossa, é muito difícil ser gostosa e peituda. É, mano, a Oni-chan, realmente. Desculpa. Eu quase li peituda, velho. Gostosa e peituda. É, deve ser difícil também, né? Ser gostosa e peluda também, né? A sociedade hoje em dia, ela tá cada vez mais machista. Você não concorda comigo? Ai, eu sou meu pezinho. Eu sou meu pezinho. Concordo. Pois é. Muito fácil, mano. Manda outra. Nossa. É, o que que eu vi aqui? Encontra a entrada do prédio. Ué. Achei. É, o que que eu vi aqui? O que aconteceu com a G.R.E. agora? Mas que pena, agente Crane. Aqui é o Ministério da Defesa. O quê? O que tá acontecendo? O que aconteceu com a G.R.E.? A influência da Organização de Assistência Mundial foi reduzida. Estamos no comando agora. E declaramos Haram uma zona-alvo código 1. Não, peraí. Vocês não podem simplesmente bombardear esse lugar. Ainda tem centenas de inocentes, talvez milhares. Irrelevante. Estamos fazendo isso para proteger bilhões de vidas. Óbvio que você compreende isso. Tá, mas escuta. Tem um cientista aqui chamado Ziri. E ele tem pesquisado uma cura. E tá muito perto. Eu vi a pesquisa. Se vocês bombardearem a cidade... Entendido. As chances de um cientista numa cidade em ruínas produzir resultados úteis são ridículas. Mas... Tá. Você tem 48 horas. Pode 48 horas, caralho. Tá achando que fazer a vacina é rápido, seu filho da puta? Tomar nesse teu cu, caralho. 48 horas. Era só o que me faltava, mano. Tomar no cu. Minha porra da GR conseguiu. Imagina vocês. Quer dizer, imagina a gente. Se foder no fode, porra. A gente precisa de tempo, caralho. Lixo, seus podres. Lixo. Não, não quero essa merda aqui também, não. Tô puta. Tira. Vamos toque agora esse caralho. Para essa porra. Luteia também. Tá foda. Oi, João. Calma aí, tem mais coisa por aqui. Tem? Não. Tem? Não. Calma aí. Merda, tá quebrado. Talvez eu consiga forçar. Estamos dentro. É, você tá dentro do inferno, porra. Calma, mano. Vai tomar no cu, caralho. Ah, eu peguei tudo já, né, velho? Não sei o que eu tinha tudo. Não. 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 Ai, meu Deus. Mano, era isso mesmo. Ué, por que que eu não consegui? Ah, tá. Tava pra usar. Mano, eu enchei a minha vida. Nossa, eu tô vermelha, ó. Tô muito vermelha. Quem? Como assim, menino? Mano, o que que você tá falando? Mamame a rola. Fica aí, otário do caralho. O que que eu fiz? Ah, mano, aí fodeu. Quatro é foda. Não. Morre aí, otário. Lixo, estúpido. Ah, você não acerta. Eu tô aqui. Eu vou acabar com isso. Calma aí, deixa eu tirar aqui teu brother. O que que ele tem? O cutelo, o ponto de agudo. Ah, mas machadinha. Ah, eu adoro a machadinha. Tá, mas agora eu peguei tudo, né? Ah, não. É martelinho e machadinha. Amado na moral. Vamos tirar tudo que dá o dano. Esse ave de grifo aqui deve dar menos dano. Cano e simples também desmonta. Essa pá militar aqui. É, pá também desmonta. Desmonta isso aqui também. O beisebol também que dá 50 de dano. É a picareta dá uns danos. O cacetete. Martelinho e machadinha. Vamos tirar tudo que dá. Mano, essa faca aqui de arremesso militar. O que isso significa? Seu porra. Mano, vai tomar no cu. É, morro então, otário. É o melhor que pode fazer? Acabou. Acabou a minha faquinha. Vamos lá. 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 Obrigado.